E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, eu acho que todo mundo aqui conhece a maldição do terceiro filme, né? Se você não conhece, eu vou ler aqui pra você. Sempre que um filme bom for lançado e a sua sequência for boa, o terceiro filme vai ser uma merda. Ou seja, todo terceiro filme é ruim. Claro que existem alguns casos por aí que o terceiro filme é bom, como é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Toy Story 3, De Volta para o Futuro 3, que são filmes ótimos e conseguiram manter a qualidade do segundo e do primeiro. Mas não é o caso do vídeo de hoje, porque a gente vai falar sobre os terceiros piores filmes da história do cinema. Você quer saber quais são eles? Então fica aqui no vídeo e deixa o seu gostei desde agora se você for num coneta de caterinha. Porque, cara, se você vem aqui, não dá o gostei, o YouTube entende que você não gosta do canal, eu entendo que você não gosta e é só com o seu gostei que eu consigo continuar os vídeos, tá bom? Então eu faço o vídeo, você dá o gostei e se inscreve no canal no botãozinho vermelho ali embaixo, tá bom? Eu conto com você. O Exterminador do Futuro 3. O Exterminador do Futuro 1 é um filme ótimo, mano. Exterminador do Futuro 2 está entre os meus filmes favoritos aí de todos os tempos, Porque além de envolver viagem no tempo, o filme usa muito efeito prático, cara, uma coisa que é muito rara de se usar no cinema hoje em dia. E ele termina com a história de um jeito muito emocionante, mano. Já o terceiro filme, eu não sei quem foi o cara filha da mãe que resolveu fazer. Porque além dele contar uma história que ninguém pediu, ele acrescenta coisas na mitologia do Exterminador do Futuro que não tem necessidade de acontecer, mano. E aí, destaque pro filme ser ruim é que não é o mesmo diretor, o James Cameron. Ele resolveu abandonar o projeto e um outro cara qualquer aí pegou e decidiu Ah, vou fazer o terceiro filme, vai ser melhor. Não, meu amigo, não foi. Com certeza é um dos piores terceiros filmes da história do cinema. Homem-Aranha 3. Calma, 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 não vai me tacar pedra nos comentários ainda, tá? Eu não tô dizendo que você não pode gostar, não tô dizendo que você tá errado, não sei o que. Enfim, tem coisas legais como tem coisas terríveis, mano. É muito drama no filme, é muito vilão espremido pra pouco tempo de longa. É muita coisa acontecendo que acaba ficando espremido. Eles não têm tempo pra contar e o filme acaba em aberto, cara. Você fica, tá, mas acabou? Foi isso? Então, infelizmente, é muito difícil. Eu tenho que admitir que Homem-Aranha 3 é um dos piores filmes do Homem-Aranha que existe. Mas eu gosto, tá? Porque é o Homem-Aranha. É, não é tão ruim assim. Pânico 3. Não é todo mundo em Pânico, tá? É Pânico 3. É do assassino que mata mesmo. Pânico é o meu filme favorito de terror, de slasher, de assassino. Porque ele tem uma história muito legal, sabe? Tipo, ele tem regras. Você tem que seguir as regras, senão você morre. E é muito divertido tudo que acontece no filme. O motivo dos assassinos estarem matando. E, cara, o primeiro filme é demais. É demais mesmo. O segundo filme, né? Não precisava ali, tudo bem. Vamos fazer mais um filme pra ganhar dinheiro. E o terceiro é uma decepção total, cara. Não tem nada a ver. No final do filme, o assassino é uma pessoa que você nem imagina. Ele nem faz parte do elenco principal pra você suspeitar dele. Pânico 3 é um dos piores terceiros filmes também do cinema. Por sorte, a gente tem o ótimo Pânico 4. Mas o terceiro... Não assista, tá? Pula direto pro quadro. Homem de Ferro 3. É, agora você vai tá querendo me matar aí nos comentários. Mas calma aí, cara. Eu não tô dizendo que você não pode gostar desse filme. Eu não tô dizendo que você tá errado, nem nada do tipo, tá? Só temos opiniões diferentes. Isso que é legal, entendeu? Ter opiniões diferentes. Aprenda a conviver com pessoas que têm opiniões diferentes. É claro que esse filme tem muita coisa bacana. Mas ele também tem muita coisa mentirosa. E eu acho que o filme nem é tão ruim assim, sabe? Ele tem alguns pontos ali positivos. Mas o problema é que a Marvel quis vender esse aí como o melhor filme do Homem de Ferro. Como o filme mais dramático. Como o melhor vilão. E você assistindo o filme, ele acaba sendo só mais uma aventurinha do Tony Stark. E acabou, entendeu? É um filme divertido? É. Mas é o pior do Homem de Ferro, infelizmente. Jurassic Park 3. Jurassic Park é um filme excelente, mano. Ele é excelente por quê? Porque ele usa muito efeito prático. Os dinossauros do filme, muitos deles são feitos com animatronics. Com robôs que foram movimentados em cena. Então isso dá um realismo pro filme. Se assistiu nesse filme dos anos 90 hoje, você ainda acha real, cara. Tem aquele realismo lá de tipo, parece que esse dinossauro tá aqui mesmo. E é claro que sempre que um filme faz sucesso, ele tem uma sequência. E a sequência dele já não foi tão boa, sabe? Ninguém ficou empolgado. E aí é óbvio que pra ganhar mais um dinheirinho, eles decidiram fazer um terceiro filme. Dessa vez sem o envolvimento do Steven Spielberg. Que dirigiu os dois primeiros filmes. E esse terceiro filme, cara, é bizarro, cara. Os efeitos são muito toscos. Não é aquela coisa que aconteceu no primeiro filme que é tudo bonitinho. Esse filme não precisava acontecer. Jurassic Park 3 é... Shrek 3. Quem que não ama o Shrek, né? Somebody would... 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 A mãe ama a tua avó, a tua tia. Todo mundo ama o Shrek. O segundo filme, ótimo, mano. O segundo filme eu acho que é melhor do que o primeiro. Mas o terceiro filme, mano... Não. Não precisava do terceiro. Eu acho que é óbvio que eles fizeram só pra ganhar dinheiro. É óbvio que o filme é divertidinho. Mas ele não supera o segundo filme. E esse que é o problema das continuações com o terceiro filme. Se você não supera o segundo ou o primeiro... Né? Fica uma porcaria, mano. E o Shrek terceiro também não é o maior lixo do mundo. Mas também não é o melhor filme do Shrek, né? Eles ainda quiseram fazer o Shrek pra sempre que... Eu prefiro o terceiro. E agora anunciaram o quinto filme do Shrek pra 2019. Será que vai ser bom? Não sei. Desde que não decepcionem como fizeram com esses dois últimos. A Múmia 3. Sim, esse é aquele filme lá com o Brandon Fraser. Que passou milhões de vezes na sessão da tarde. Que eles enfrentam as múmias lá no Egito. Que eles entram dentro das pirâmides. Enfim, é muito legal. O segundo filme também é muito legal. Já o terceiro filme eles escorregaram na banana, mano. É sério, não teve sentido o terceiro filme. Eles mudaram a atriz principal do filme. E cara, assim, olha... Já pra começar por aí, tá? Não muda os atores do filme, tá? Isso você já estraga completamente tudo. E eles resolveram mudar um pouco da mitologia do filme. Em vez de focar no Egito, eles resolveram focar na China. O que perdeu um pouquinho da graça. Porque a gente queria ver o Egito. Não a China, cara. Pra mim, Múmia no Egito. Lá, as pirâmides, tudo. Terceiro filme... Karate Kid 3. O desafio final. O senhor Miyagi mandou muito bem lá no primeiro filme. Ensinando o Daniel-san Kung Fu. Sim, é Kung Fu, tá? Não é Karate que ele ensina. É Kung Fu. Pode ver o filme. O segundo filme do Karate Kid não superou o primeiro. Mas foi legalzinho, né? Teve um sentido existir. Já o terceiro, eu acho que eles encheram um pouquinho a linguiça ali. Eles trouxeram um pouco do passado do senhor Miyagi. E não precisava até aqui, né? Não precisava. Mas eu acho que o terceiro filme nem é o maior problema. O maior problema mesmo é o quarto, que eles mudaram a atriz, o ator no caso, né? Botaram uma atriz e... E mano, como eu disse, se você muda o ator a atriz, você estraga tudo, cara. Então, Karate Kid 3 e Karate Kid 4 decepcionaram. Mas e aí, eu esqueci de algum terceiro filme que é horrível e devia estar nessa lista? Se eu esqueci, não esquece de comentar aqui embaixo pra eu fazer uma parte 2. E você já sabe, né? Se quiser uma parte 2, tem que ter gostei nesse vídeo, tá? Tem que dar o gostei. Porque além disso me ajudar, o YouTube entende que você gosta do meu canal. E eu também entendo que você gosta. Então não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui embaixo. E compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe dessas trilogias horríveis, tá bom? E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, que tem muita gente que não sabe, mas eu tenho, tá? Tá aqui na descrição. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneira. Valeu, pessoal!